Agora a gente vai bater a massa. Eu coloco primeiro a margarina. Um quilo. Eu vou bater uma massa de um quilo. Vai ter um quilo de margarina. Aqui nesse primeiro momento eu misturo a margarina, o açúcar refinado. Um quilo. E coloco para bater aos poucos e vou colocando os ovos. Vocês estão vendo que na verdade eu só estou misturando, eu não estou nem batendo. Eu vou adicionando os ovos. Vou dar uma parada, que é para tirar o excesso. Para largar ele que fica aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se quer nós colocamos. V elas, vamos lá. Pronto. Misturei. Eu vou tirar do bolo, vou dividir, porque eu não consigo adicionar a farinha toda aqui. Ó, gente, vocês estão vendo que a função realmente é só misturar. Eu não bati, ela não é como um bolo, que a gente bate e fica aquela massa, entendeu? Eu só fiz misturar, vou dividir, pra misturar a farinha. Como foi agora, eu vou misturando a farinha. Depois que eu misturei as duas, eu geralmente boto num bol divididozinho assim, se eu não der um bol maior, aí eu misturo as duas e depois eu misturo as duas massas num bol só pra dar a mesma consistência nela. Porque aqui eu não tô... Enquanto eu vou só misturando, misturando. Se você tiver uma batedeira maior, aquelas batedeiras industriais, você pode bater isso aqui, e você tá fazendo na mão, você pode fazer na batedeira. Fica bem, fica misturadinho, não ficar nenhuma bolinha de farinha. Continuando, misturando a massa, misturando a farinha na massa. É uma massa que ela não tem segredo, pessoal. Vocês podem... Tá batendo ela... Sem bater muito. Que aqui eu tô utilizando só pra misturar mesmo. E aqui eu vou pegar essa aqui e vou misturar com essa agora. Vou deixar aqui. Misturar duas massas. A consistência da massa é essa aqui, ó. Aí eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa massa. Pra quem quer trabalhar com produção, tá? Pra quem quer fazer uma produção grande. Geralmente, quando eu vou fazer o bolo de rolo, eu bato todas as massas primeiro. Ah, Fabiana, eu vou produzir 80 bolos de rolo no dia. Você bate todas as massas sem colocar a farinha. Faz aquele primeiro processo que a gente fez aqui. O ovo, o açúcar e a margarina. Deixa. Aí um quilo de ovo, açúcar e margarina. Deixa, vai deixando. Quando você for espalhar a massa na forma, aí você coloca a farinha. Então, vamos fazer de conta que eu tenho vários bolos aqui. Só de ovo, farinha. Todos com a quantidade de um quilo. Porque quando eu vou querer colocar, eu vou colocar um quilo. Eu tenho aqui ovo, açúcar e margarina. Outro com ovo, açúcar e margarina. Aí eu vou espalhar primeiro esse. Eu vou e coloco. A farinha, misturo, espalho todo. Depois eu venho com aquela mistura que eu fiz aqui. Só faço, dá uma leve misturada com o fuê e acrescento a farinha. Então, assim, eu não preciso estar todas as vezes batendo na minha batedeira. Eu posso bater todas as massas de manhã e trabalhar durante o dia todo com essas massas. Porque ela não tem alteração. A nossa massa, ela não leva fermento. Então, eu comecei de 9 horas da manhã a fazer minha produção de bolo de rolo. Eu faço todas as minhas massas. Coloco um plásticozinho em cima. Vou batendo. Parei para almoçar. Almoço, vou fazer uma outra coisa. Tive um intervalo, volto e continuo naquela massa. O que eu não posso fazer é deixar a massa de um dia para o outro. Mas, durante o dia todo, eu posso trabalhar com aquela massa que ela não vai ter alteração nenhuma. Então, eu geralmente, quando eu vou trabalhar com produção e eu vou produzir minha produção, eu faço todas as massas primeiras. Porque aí eu sujo tudo que eu tenho para sujar. E depois eu passo o dia todo só enchendo as formas. Que é o próximo passo que a gente vai fazer agora. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL